Cid Gomes avançou com uma retroescavadeira É surreal isso Avançou com uma retroescavadeira Em cima da polícia Primeiro que ele já foi assim Que nem um coronel Tem 5 minutos pra sair daí Tirar sua família daí Tirar todo mundo daí 5 minutos Vocês tem 5 minutos Pra pegarem os seus parentes As suas esposas Os seus filhos Calma e saem daqui em paz 5 minutos Nenhum a mais Você não tem autoridade pra fazer esse tipo de coisa Me solte Me solte Me solte Me solte Aí ficou fazendo a contagem regressiva Ai ó Tava dando 2 minutos Não sei o que Como se ele fosse a autoridade máxima do universo E pudesse mandar qualquer um Ah mas Pode ser que os policiais estivessem agindo de maneira ilegal Pode ser Aí você entra na justiça E você consegue na justiça a autorização E aí você vai entrar com outra força policial Pra retirar aquela força policial A decisão vai ser cumprida Isso chama-se Estado Democrático de Direito É justamente pra você tirar a questão pessoal É justamente pra você não ter abuso de autoridade É justamente pra você não ter autoritarismo É justamente pra que nenhuma figura humana esteja acima da outra Ainda que essa figura humana seja uma autoridade Você tem um procedimento pra garantir a impessoalidade Pra garantir a parcimônia Pra garantir que tenha justiça E não vingança privada Pra garantir que o poder público Não seja um instrumento do capricho de alguém Como infelizmente né Os Ferreira Gomes parecem Como essa atitude do senador Cid Gomes É querer fazer Querer demonstrar né Não eu sou autoridade Eu mando Você vai cumprir o que eu disser Não isso não existe não Não é A autoridade não vem de nenhuma pessoa A autoridade vem da força da lei Legitimada por aqueles eleitos que aprovaram essa lei E em última análise O poder deriva dos eleitores da população Que elegeu essas pessoas que fizeram a lei Daí a força da lei E não de nenhuma pessoa Então absolutamente inaceita Primeiro que é surreal Você vê um vídeo de um senador da república Se prestando ao papel Uma absoluta e clara quebra de decoro Em avançar e colocar em risco A vida de pessoas Ah mas o cara que atirou nele tá certo Também não tá certo O cara lá sacar a arma e dar o tiro nele Mas também tá absolutamente errado O senador da república Ir pra cima de um quartel Ou de uma instituição policial Que quer que seja E colocar em risco E agredir as pessoas No mínimo ali Ele teve uma lesão corporal E em última análise Sabe-se lá o que ele faria Se continuasse com aquela atitude E avançasse em cima daqueles policiais Então meu absoluto repúdio A atitude do senador Cid Gomes Incompatível com a postura do parlamentar Que a população saiba Que o parlamento brasileiro Não apoia e não endossa Esse tipo de atitude Que não é papel de um parlamentar Ser a autoridade do mundo Querer ser Mandar e desmandar Ao arrepio da lei Querer utilizar Abusar do seu poder Da sua influência Na prefeitura Da sua influência Com servidores públicos Da sua influência Com o aparato público Pra utilizar Uma retroescavadeira Um trator O que quer que seja Pra passar em cima De cidadãos Sejam eles policiais Sejam eles O que quer que seja Não interessa a profissão De quem tava lá Não interessa A história de quem tava lá O que interessa Que eram pessoas Eram seres humanos Você não passa Com uma retroescavadeira Em cima de seres humanos E aliás O Ciro Gomes Que tá aí brigando No Twitter Defendendo a atitude Absolutamente autoritária Do irmão Em vez de ficar brigando No Twitter Paga a Hilux Que a justiça já apenhorou E que você tá devendo Por perder o processo Por injúria racial Do Fernando Holley E aliás Muito provavelmente Você vai perder Muitos outros processos Porque você insiste Em fazer ofensa racial Contra nosso querido vereador E membro do Movimento Brasil Livre E pra você Que ainda não comprou O nosso novo livro Aqui pela Lentura Record Como um grupo de desajustados Derrubou a Presidente MBL a origem Tá disponível Em todas as livrarias Pelo país Um capítulo eu escrevo Outro capítulo eu não escrevo Tá muito legal Muito divertido Um sucesso De críticas E se você quer comprar online Loja.mbl.org.br Já tá lá Já tá disponível Pra você que quiser É isso aí Compre um livro Que está muito maruxo E aí